Bem-vindo ao Positivo e agora, nesse evento, que vai ter três aulas, essa é a primeira, eu, Marina Moraes, nutricionista, cozinheira, mãe de três, vou te ensinar o seguinte, como lidar com as náuseas e enjoos do primeiro trimestre, com a ansiedade, com o estresse típicos dessa fase. A minha intenção é uma, é ajudar você, gestante, especialmente no primeiro trimestre, do começo da gestação, ou se você ainda está lidando com esses sintomas no segundo ou terceiro trimestre de gestação, a lidar com essa situação e ter bem-estar. Marina, eu estou no segundo ou terceiro trimestre, você ainda pode aproveitar muito do que eu falar nessas aulas, com certeza. Marina, eu estou tentando engravidar, você pode também usar essas informações para se preparar para a sua gestação. Mas antes de te dar as estratégias, eu quero contar para você um pouquinho do que eu já passei, porque eu já estive nessa situação em que você está, eu já estive grávida três vezes, mas as minhas gestações nem sempre foram fáceis, especialmente a primeira. Veja, o ano era 2019, eu e Matheus, meu marido, estávamos na Hungria, em Budapeste, do outro lado do mundo. A gente ia passar um tempo na Hungria, trabalhando lá e também conhecendo, né? A gente queria ter essa experiência, fizemos isso, vendemos o nosso apartamento, um monte de coisa, empacotamos a nossa vida na nossa mala e fomos para a Europa. Foi um período muito legal. A gente estava conhecendo Budapeste, a cidade mais linda que eu já vi na minha vida. Pensa num lugar lindo, era o tono, tudo com as folhas laranjas meio avermelhadas e um climinha gostoso, sol, mas um friozinho e a gente conhecendo aquela cidade maravilhosa e a gastronomia e trabalhando muito, produzindo muito, porque o nosso trabalho pode ser de qualquer lugar do mundo. Outubro de 2019 foi um mês incrível. Então, eu descobri que eu estava grávida e a gente ficou absolutamente eufórico. A gente ficou muito feliz. A gente não estava tentando por tanto tempo. Na verdade, a gente nem estava tentando. A gente simplesmente estava aberta à possibilidade, mas eu não sabia ciclo menstrual, se eu estava ovulando ou não estava. A gente simplesmente foi vivendo a vida e aconteceu. Eu fiquei grávida. A gente descobriu o positivo. A primeira semana foi, de novo, aquela alegria, aquela euforia, a gente pelas ruas da Europa com essa novidade, um sonho. A gente estava vivendo um sonho mesmo. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu comecei a sentir o primeiro sintomazinho de enjoo. A gente pegou o ônibus lá, todo o transporte público, para ir para a clínica em que eu ia confirmar a gravidez, fazer um ultrassom, alguma coisa. Mesmo que eles acharam estranho, não é muito padrão da Europa, sabe? Mas fizeram lá o ultrassom. Eu vi que eu estava grávida. E na volta, eu já comecei a me sentir um pouco estranho. Mas veja, eu achava até meio bonitinho, sabe? Ai, que gracinha, eu estou enjoada. Eu imaginava que era assim. Que eu ia sentir um brulho no estômago, vomitar. Ai, e pronto. Passar e continuar a vida, que nem um filme de Hollywood. Não foi assim que aconteceu. Depois de alguns dias, quando eu estava ali na sexta semana, os cheiros começaram a me incomodar muito. E de repente, eu não conseguia comer mais nada. Nada me parecia bom. Eu tinha aversão a tudo. E quando eu tentava me forçar a comer alguma coisa, eu vomitava. Me lembro muito bem da primeira vez que eu comentei na cozinha do Airbnb que a gente estava. Eu abri um armário de produto de limpeza. Dei uma fungada. E foi o bastante pra eu virar pro outro lado. E foi o primeiro vômito que o Matheus teve que limpar do chão. Não foi o último. Depois do dia todo passando mal, o Matheus fez arroz com ovo pra mim. Que eu cometo. Bem pouquinho mais tá, né? É. Mas se comer demais, passa mal também. Os dias subsequentes foram os dias mais tristes e difíceis da minha vida. O que eu não esperava que iria acontecer. Afinal, eu estava grávida. Eu estava muito feliz que eu estava grávida. Eu queria muito esse neném. Eu desejava essa gravidez. Mas gente, eu não me sentia grávida. Eu me sentia doente. Eu esquecia que tinha um neném dentro de mim. E eu só conseguia me concentrar no sofrimento físico e emocional que eu estava sentindo. Então, nesse AirBnB, e ele ainda ficava assim, num lugar onde não batia muito sol. De repente, de outono ia virando pra inverno. Então foi ficando mais frio. Foi ficando mais cinzento. E dentro de mim, a mesma sensação. Eu me dei tudo. Inclusive, o que tinha antes no estômago. Eu passava o dia inteiro deitada na cama. Com a porta fechada do meu quarto. Com a porta do corredor e com a porta da cozinha todas fechadas. Porque se deixasse uma portinha aberta e o cheiro chegasse até mim. De um pão tostado de manhã. Eu já começava a vomitar sem parar. Esse negócio é tão louco que só do Matheus começar a descrever um negócio que ele achou na cozinha. Que estava guardado. Guardado assim. Que foi esquecido no fundo da geladeira. E que era, né? Estava super passado. Só dele começar a descrever lá da cozinha como era. Eu já enjoei e acabei de... A minha banana. Então assim. Chegando na oitava semana desse jeito. Talvez você esteja escutando isso e pensa. Que exagero. Gente, não é exagero. E talvez você esteja escutando isso pensando. Eu sei exatamente o que você está falando, Marina. É horrível. Esses enjoos simplesmente tomaram conta da minha vida. Eu não fazia mais nada. Eu não pensava em mais nada. Quando eu estava dormindo, eu tinha alívio. Quando eu estava acordada, eu estava passando mal. Porque não é só o enjoo e o vômito. Tem uma dor, um mal-estar no estômago, né? E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia fisicamente, emocionalmente, eu estava muito abalada. Uma breve visita ao mercado acabou em... Vômitos. No meio da rua. No meio da rua. No meio da... Cheiro na frente do mercado. Porque o cheiro de linguiça e de carnes... Não dei conta. Agora a gente vai ver se a gente consegue... Se eu consigo comer alguma coisinha aqui. O corpo influencia muito o nosso emocional, claro. Mas não só isso. Para mim, aconteceu algo que era uma perda de identidade. Identidade, quase, sabe? Uma crise de identidade e uma certa perda de identidade. Por quê? O que eu faço na vida? Qual que é o meu trabalho? É cozinhar. Qual que é a minha paixão? É cozinhar. Qual que é o meu hobby? É cozinhar. Então, eu não podia fazer o que eu fazia todos os dias. E que é grande parte da minha personalidade. De repente, eu não queria nem ver um vídeo de comida no meu celular. Que é um assunto que eu adoro. E sem isso... Quem sou eu mesmo? Sabe? Rolou essa crise de identidade comigo. Ao mesmo tempo, eu me senti inútil. Não produtiva. O que é extremamente difícil para mim. Porque eu sou uma daquelas pessoas que adora produzir. Eu não gosto de me sentir inútil. Eu não gosto de sentir que eu estou gastando tempo com nada. Eu gosto de produzir. Eu gosto de ser útil. E quando eu me via deitada na cama, dia e noite. Isso me fez muito mal. As coisas que eu amava comer hoje. Eu tenho aversão a tantas delas. Que eu não consigo nem pensar, nem imaginar muito. Nem ver foto. Muito menos o cheiro. Ou botar na boca. Já tentei colocar na boca essas comidas. Tipo, eu vou dar conta. Eu vou conseguir. É força de vontade. E aí você coloca na boca e simplesmente dá tudo errado. Que é brócolis. Couve-flor. Não dou conta. É carne moída. Qualquer carne com caldo. Sopa. Qualquer coisa com muito molho. Muito caldo. Assim, de sal. Não está rolando. Arroz. Não está rolando. Nem integral. Nem normal. Para falar a verdade. Muitas comidas saudáveis. Eu não estou dando conta de comer. Eu daria conta de comer cru. Tem vontade de comer cru. Tipo, pepino. Alface. Tomate. Mas a médica daqui da Hungria. Falou para eu não comer. Porque eu nunca tive toxoplasmose. E eu não descobri ainda. Ela falou para eu não comer. Mas se eu soubesse como é que eu higienizaria isso aqui. Eu até higienizaria direitinho em casa e comeria. Mas eu não conseguia achar hipoclorito no mercado. Aqui na Hungria. Ainda não consegui resolver isso. Então, eu estou vivendo de fruta. E de ovo cozido. E de... Sinceramente, quando saio de casa comer fritura é ótimo. Não me enjoo com batata frita, por exemplo. Ou com um churrasquinho de frango. Desses... É... Que parece um... Parece um churrasquinho nosso. Mas na verdade, a gente comeu num restaurante sírio. Essas coisas estão ok. Mas... Essas outras coisas saudáveis. Que costumavam fazer parte de todo dia. Não dá ruim. 60% das gestantes sofrem com enjôos e náuseas no primeiro trimestre. Mas o que eu tive foi um pouco mais raro. É o que é chamado de hiperemis gravítica. Que é quando você tem enjôos, náuseas e vômitos exagerados. Passa do ponto fisiológico para um ponto quase patológico. E é um momento em que você pode sofrer de desidratação. Você pode perder grandes estoques de nutrientes. Que foi o que aconteceu comigo. Perder bastante peso. Eu perdi 8 quilos em 2 meses. Eu perdi 5 ou 6 quilos em 1 mês. E depois um pouquinho mais. No mês seguinte, né? Foi novembro e dezembro de 2019. E ao mesmo tempo, toda essa questão emocional. Depois, quando eu comecei a ligar os pontos do que estava acontecendo. E cheguei a esse diagnóstico de hiperemis gravítica. Junto com a minha médica, já meses depois. Eu descobri que hiperemis gravítica tem uma grande relação com depressão. Perdação, ansiedade, ideação suicida e perda de identidade. E apesar de eu não ter sentido todos esses sintomas. Eu senti sim a perda de identidade. E tristezas muito profundas. Eu lembro muito bem do momento. Primeiro momento em que eu senti culpa materna. Que foi um dia em que eu tomei os meus suplementos. Que eu tinha os meus suplementos para tentar dar os nutrientes. Especialmente os micronutrientes, né? As vitaminas, os minerais que o bebê precisa nesse comecinho da gestação. Eu tomei esses. O ômega 3, né? O folato. Todos os meus suplementos necessários. E vomitei. E com aquele gosto de óleo de peixe na boca. Eu me senti a pior mãe do mundo. Porque eu não conseguia nem dar a nutrição adequada para o meu bebê. Como que ele ia crescer? Como que eu ia sobreviver meses e meses disso? Porque você pesquisa e não tem uma data final. E eu lembro que eu passava o tempo acordada pesquisando no meu celular. Alguma dica, alguma dieta, algum remédio, algum suplemento. Algum qualquer coisa que funcionasse para acabar com aquela agonia. Para me curar. E eu lembro que o que mais me doía era a resposta do espera que passa. Isso é normal no primeiro trimestre. Você só precisa esperar que vai passar. Gente, esperar que vai passar por dias, semanas, meses. É muito difícil. E sim, não existe uma cura completa. Mas existe sim jeitos de manejar esses sintomas. E de se sentir melhor. Mesmo que sejam formas... Nossa, a gente fez tudo o que a gente podia em termos de dieta, medicamento. A gente precisa fazer alguma coisa para cuidar do psicológico, do emocional, dessa mulher, do coração dela. A gente não pode deixar ela lá deitada no colchão, que é o que aconteceu comigo durante o mês de novembro de 2019. Completamente triste, sem força, quase desidratando. Não pode acontecer isso. Então, eu continuei pesquisando, continuei pesquisando. Comecei a me reerguer. À medida que o tempo passava, porque tempo faz sim diferença. E ao mesmo tempo, eu aprendia o que que funcionava para combater essa hiperêmese. O que que funcionava para combater os enjoos e náuseas. O sofrimento não durou para sempre, graças a Deus. À medida que o tempo foi passando e eu fui implementando esses manejos dietéticos, esses suplementos, as coisas foram melhorando. Em dezembro, eu tive momentos divertidos de novo. Eu consegui sair, eu consegui comer algumas coisas na cidade, conhecer. Eu passava ali pela feira de Natal de Budapeste. Não vomitava ao sentir o cheiro do porco assando lá com as batatas e com os repolhos. E o cheiro do quentão. Não era quentão, não, o nome do negócio. Mas o cheiro lá do vinho quente deles. Já não vomitava mais como era em novembro. As coisas foram melhorando. E quando eu voltei para o Brasil em janeiro, eu ainda vomitava uma vez por dia de manhã. Esse enjôo durou até 20 e poucas semanas. Mas não era incapacitante. Eu não estava mais perdendo peso. Eu não estava mais desidratada. Eu consegui até fazer atividade física. Comecei a preparar as coisas para a chegada do meu bebê. Comecei a me sentir, de fato, grávida. Tem um bebê dentro de mim. Vou curtir esse bebê. E passou. Parecia que não ia passar. Mas passou aquele sofrimento dos enjôos. Mas deixa eu te falar. Mesmo depois que passou tudo isso, mesmo depois que o meu bebê nasceu, o Aurélio, meu primeiro filho, meu estrelinha brilhante que encheu a nossa vida de tanta alegria, eu ainda tinha medo de sentir isso depois em outras gestações. Eu até falei para o Matheus, enquanto eu estava grávida, passando muito mal, que eu não ia ter mais filhos, que ia ser só esse mesmo, que chega, porque eu não ia me submeter a isso de novo. E é claro, eu queria outros filhos. E eu não queria que o medo de passar por isso e esses enjôos e essas náuseas e a hiperemese me impedissem de continuar formando a minha família do jeito que eu sonhava, do jeito que eu desejava, do jeito que eu queria. Mas eu tinha, eu tinha medo disso acontecer de novo. E aí, o Aurélio tinha um aninho, tinha 11 meses, quando eu engravidei pela segunda vez, do Martim, meu filho, meu segundo filho. Eu falei, eu falei, grávida, um, dois. E adivinha o que aconteceu? Eu enjoei de novo. Mas graças a Deus, dessa vez foi bem melhor. Vomitava? Vomitava. Perdi peso? Perdi. Na primeira eu perdi 8 quilos, na segunda eu perdi 5 quilos. Teve uma vez mesmo, na segunda gestação, lembro muito bem que eu comecei a vomitar às 6 horas da tarde. E vomitei de hora em hora, até às 4 da manhã, quando eu decidi ir para o hospital, para tomar um remédio na veia, para tentar parar, para não desidratar. Nesse dia, conversei com o médico do pronto-socorro, ele me passou mais medicações, e eu decidi que eu ia fazer de tudo, de tudo, para sair daquilo ali, não entrar no buraco que eu entrei da primeira gestação, não precisar ser hospitalizada. Deus me livre de ser hospitalizada, internada, por causa disso, eu tinha um bebê de 11 meses para cuidar. E eu precisava fazer o máximo para cuidar daquele bebezinho que estava dentro de mim. Então, era um do lado de fora mamando, um do lado de dentro sendo gerado, e ao mesmo tempo eu. Tá vendo como a nutrição foi importante nesse momento? Eu precisava sustentar 3 vidas. A minha, a do que estava mamando, e a do que estava dentro de mim. Foi aí, a partir dessa necessidade e da decisão, que eu comecei a me especializar em nutrição na gestação. Primeiro, aplicando a mim mesmo. Olha, esse negócio de ficar tomando um picolézinho de limão aqui, e uma aguinha gelada lá, para melhorar os enjoos, não funcionou comigo. Os meus enjoos eram, de fato, severos. Eu precisava de mais intervenção. Então, eu tive que juntar várias técnicas e estratégias ao mesmo tempo, para me tirar daquele buraco, parar de ficar enjoada o tempo todo, ou pelo menos vomitando o tempo todo, e ter um enjoo suportável que me permitisse cuidar da minha família, cozinhar para minha família, comer o suficiente para fazer leite, e também para gestar o meu bebê. A gestação daí para frente ficou cada vez melhor. Não precisei ser hospitalizada, não desidratei, não perdi tanto peso assim, perdi só um pouquinho no começo, e depois comecei a ganhar peso, continuei ativa, amamentei meu filho ainda por um tempo, antes de desmamá-lo. Os bebês cresceram, os dois, muito bem. Os suplementos, a alimentação, as estratégias, tudo foi indo muito bem, e eu consegui passar essa gestação ótima. Mas melhor ainda foi a terceira gestação. Sim, gente, terceira gestação. A joia da coroa, o case de sucesso, o momento em que eu consegui, encontrei, tá ali. É isso aqui que eu tenho que fazer. Foi a minha terceira gestação, a do Ulisses, que tem sete meses agora. Então, a minha última gestação. Eu ainda tinha medo de enjoar no começo, mas como eu queria muito crescer a minha família e queria que os meus filhos ficassem pertinhos, quando o Martim tinha 12 meses, 13 meses? 13 meses, né? Um ano e um mês, eu engravidei do Ulisses. Mesma história. Amamentando, bebezinho, três vidas para sustentar, mas eu já sabia o que fazer. Eu já sabia exatamente o que a minha gestação, lactação e o meu corpo de mulher precisavam em termos de hábitos nutrientes para que eu tivesse uma gestação ótima. É claro que existe um fator genético na hiperêmese, mas eu consegui a cada gestação melhorar o impacto dos enjoos, das náuseas e dos vômitos por causa das estratégias que eu estava usando. E nessa terceira gestação, eu quase não enjoei. Eu não perdi peso no começo da gestação, eu não fiquei incapacitada de nenhuma atividade. Eu gravei o programa Mamãe Leve, que é o meu programa de alimentação na gestação, enquanto eu estava grávida. Eu escrevi tudo, eu estudei tudo, eu trabalhei como nunca, porque eu tinha toda a energia que eu precisava, porque eu tinha toda a nutrição que eu precisava. Não só a nutrição, mas também os outros hábitos de vida, os fundamentos estavam todos no lugar. Então eu tive uma gestação maravilhosa. Me pergunta agora se eu tenho medo de uma quarta gestação? Menor medo. Eu sei que quando ela vier, eu tenho as ferramentas necessárias para fazer o... Eu posso garantir? Não, eu não posso garantir nada. As coisas acontecem. Gestação tem sim um fator imprevisível, mas eu tenho as ferramentas para fazer a minha parte e dar o suporte para o meu corpo e para o meu bebê, que eu preciso e que ele vai precisar para crescer bem, se desenvolver bem, alcançar o seu máximo potencial e eu ter bem-estar até o final. Então a gestação do Ulisses foi a minha melhor até agora. Tudo porque eu descobri o que é comida de grávida, o que é que a grávida tem que comer, como que ela tem que comer, como que ela tem que viver mesmo, quais são os hábitos e tudo. Eu vou contar para vocês nessas três aulas as principais estratégias, especialmente para o primeiro trimestre. Nessas questões de náusea, nessas questões de enjoo, ansiedade, estresse. Eu vou cobrir tudo isso com vocês nessas três aulas. Então hoje você já está sabendo da minha história, você sabe que eu entendo, eu entendo. Se você me fala que você está enjoando com qualquer cheiro, eu te entendo. Se você fala que você está vomitando cinco vezes por dia, eu te entendo. Se você fala que você está ficando fraca, que você não consegue cozinhar, não consegue olhar para uma cebola, eu te entendo. Se você acha que você vai ser uma péssima mãe, está ansiosa, estressada, achando que não vai conseguir chegar, não está se sentindo gestante, está se sentindo doente, eu te entendo. Calma. Vai passar. Mas eu não vou te deixar na mão enquanto você espera. Eu vou te dar as ferramentas que você precisa para ter o máximo de bem-estar de acordo com a sua situação. Então volta amanhã, que eu venho com as estratégias para você colocar em prática, que vão te ajudar muito nesse primeiro trimestre. Marina, você vai cobrir tudo? Vai cobrir do positivo ao puerpério? Não. Isso eu faço lá no nosso programa Mãe Leve, que eu também vou apresentar para vocês, porque ele está sendo relançado neste evento. Este evento é para te ajudar no primeiro trimestre e também durante todas as outras semanas eu posso te ajudar pelo Mamãe Leve, que eu estou abrindo agora. E ele vai ficar aberto sempre, vai agora ficar perpetuamente aberto para todas as gestantes poderem entrar assim que descobrirem o seu positivo. Antes a gente abria as turmas e fechava, mas assim eu não conseguia ajudar várias gestantes que vinham o positivo e falavam Marina, cadê o Mamãe Leve? Aí eu resolvi, né gente? Agora assim que você receber o seu positivo, você liga para o seu obstetra, marca uma consulta e entra lá no computador e compra o programa Mamãe Leve para você ser acompanhada por mim num programa completo que vai trimestre a trimestre te dar cardápios, ferramentas, receitas, planejamentos, orientações e tudo o que você precisa. Então eu te vejo amanhã para as estratégias.